Nossa, olha isso, velho. Os caras tão morrendo de um papel pra mim. Vem pra cá, não. 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 Caralho, tá bom. Caralho, velho. Nossa, velho. Não vai, não vai, maninho. Tá caralho, quantos que eu matei? Tá porra, o cara deixou aqui. Tô voltando. Tá porra, tá caralho. Tô me olhando. Tô, melicóptero, tô. NOOOOOO, é a galera. NOOOOOO. 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 Gata é maneiro pra caralho também moleque 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 E aí E aí E aí E aí Pega a C eu dei ordem na Charlie aqui e vocês lutaram aqui. Corre Dalian, corre, corre corre, corre Tch, ahahahah E aí Nois E aí E aí E aí E aí E aí Nois Sem erro Com o set completo Só tá faltando a luva Nossa Nossa Vem vem Nossa senhora Vem tá caralho Nossa Vem tá caralho Nossa Com o스트 Que bonita Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que vaga puta, né? É que se foi É que se foi É que tá me ah Porra Foda E se eu não conseguir comer ninguém pode셔� Their Buda também que é dois pql eu já passei 70 pulgadas eu já passei 70 pulgadas o que? 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 caramba o helicóptero aqui o helicóptero fascista fascista o que? 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 o don de bosta parece um galieiro ele usa sinis Não, 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 não.